Nesse primeiro dia após o fim parcial do rígido lockdown que o governo chinês impôs a moradores de Xangai por dois meses, uma idosa foi entrevistada pela mídia estatal do país e fez críticas à política de isolamento. Ao ser questionada sobre como se sentia, ela respondeu que desde seu nascimento nunca sofreu nada como isso e chamou de grande piada o lockdown chinês. Antes de completar a frase, a idosa teve o microfone retirado pelo repórter e o cinegrafista passou a filmar o outro lado do metrô. Acompanhe. A política zero contra a covid adotada pelos comunistas revoltou milhões de moradores que relataram abusos policiais e até fome pelo grande desabastecimento que o país enfrentou. Ana, impressionante essa cena que vimos ali. Tentou ainda ser discreto o repórter ali puxando o microfone. uma censura mais recatada, quase disfarçada, pelo menos tentou. Pois é, uma mulher falando a verdade, só que aí o Ministério da Verdade chinês decidiu que era verdade demais para ela estar falando. Engraçado que esse mesmo vírus aí desse Ministério da Verdade, ele ronda hoje as nossas cortes mais supremas, né? A nossa corte suprema aí no Brasil e também personagens como Arthur Lira, como nós temos falado aqui, que estão aí que estão ansiosos para emplacar uma lei no Brasil que calhe as pessoas, né? Uma lei onde o Estado tire o microfone das pessoas, uma lei onde o Estado tire a câmera das pessoas, onde as pessoas não possam questionar, não possam falar, não possam divulgar, não possam debater, né? É um vírus perigoso, porque lá na China nós sabemos que tudo é muito controlado, o ambiente é altamente controlado. O Partido Comunista Chinês, né? Ele tem tentáculos aí severos e gananciosos em relação à liberdade de expressão. E, curiosamente, o relator do projeto de lei da Mordaça, o senhor Orlando Silva, ele é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Mas é só coincidência que ele quer calar as pessoas. Você, Fiuza, temos dois minutos. A China, infelizmente, virou a matriz das sociedades que antigamente eram democráticas, né? Se diziam democráticas, e isso também se refere à ideia de ciência. Não precisa mais de fundamentação para nada. Lockdown não precisa. O que a gente viu, o que a gente vê em relação a tudo. Ao distanciamento, que eu já fiz a crítica aqui, eu me sinto indignado. Lockdown, distanciamento e tal, com ônibus abarrotados, isso é um escárnio. Isso é uma vergonha. Vocês não têm vergonha disso, vocês que não falam disso? Aqui no programa, todos nós falamos. Enfim, essa impostura foi longe demais. Ela tem a matriz chinesa, onde há uma ditadura em que o ditador não precisa dar explicação a ninguém, simplesmente desce o sarrafo na população, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. E todos esses países querem dizer que são democráticos, né? Baixaram o sarrafo na população. Esse repórter aí, ele tira o microfone assim, mas aqui teve isso também. Teve coação, constrangimento de pessoas que tentaram se manifestar sobre tratamento de Covid. Uma vergonha. Uma perseguição reacionária. Nível ditadura chinesa. E a ciência foi abolida. Você veja a questão das vacinas, Vitor. Eu vou ler um trechinho rápido aqui do que diz um relatório da Anvisa deste ano sobre a vacina da Pfizer. Em resposta a um questionamento que lhe foi feito. Não foram conduzidos estudos especificamente em mulheres grávidas ou em modelos animais para fins de registro para avaliar se moléculas de mRNA e ou proteínas spike por elas produzidas não atravessam a barreira fetoplacentária em gestantes de primeiro trimestre. Vocês já ouviram falar disso? Isso aqui é Anvisa. Eu estou lendo um documento da Anvisa. Vocês já ouviram esse tipo de alerta a mulheres grávidas? Pois bem, ela diz aqui que a administração dessa vacina, que é Comirnat, que é o nome da Pfizer, durante a gravidez apenas deve ser considerada se os potenciais benefícios superarem quaisquer potenciais riscos para a mãe e para o feto. Como avaliar os riscos se não tem estudo suficiente, dito no mesmo memorando, no mesmo documento? Então, isso aqui, transigir com isso aqui, com esse tipo de coisa que todos estão transigindo, uma propaganda violenta, violenta. Quem quer trazer esse tipo de informação e de debate é perseguido violentamente, é calado violentamente, se tenta estigmatizar a classe médica fora certas exceções, está calada, como se ela vivesse na ditadura chinesa. Eu quero dizer às senhoras e aos senhores o seguinte, essa conta aqui vai chegar. Não sou eu, não, eu não sou ninguém. Essa conta vai chegar. Esse obscurantismo, esse negócio de tratar vacina em desenvolvimento como uma panaceia, essa mentira, isso tem efeitos, não tem como, não tem mágica. Nem se virar uma ditadura chinesa vai dar para escapar da verdade que vai aparecer.